Dia, cheque? Cheque, cheque. Viado, comendo? Comem, comendo. Fiz a arroz? São? São, são. Comer, cão? Cão, cão. Será agradável, seu? Seu, seu. Meu avô, eu? Eu, eu. Frio, tio? Tio, tio. Vio, eu? Eu, eu. Quente, cheque? 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 Cheque, cheque. Torra, men. Pai? Pai, pai. A flor da manga, uie? Uie, uie. É a marco, uie? Uie, uie. Voar, toi? Toi, toi. Umbico, noi? Noi, noi. Plantar, oi? Oi, oi. Caracol, tui? Che, cheque. Fala de novo? Che, cheque. Agora aquele pássaro, sai? Sai, sai. O chinchoi? Chinchoi, chinchoi. Engolir, rimkoi? Rimkoi, rimkoi. Agua? Agua? Hoi, hoi. Hoi. Hoi, 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 hoi. Ai, hai, hai. Kainati? Kainati. Kainati. Lata? Tom. Tom, tom. O nome do Machintogon? Machintogon. Machintogon. Lagarta? Cap? 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 Lagarta? Capqua? 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 Hmm? Osu, at? 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 Esti osu, atka? 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 Corta, wak? Wak, wak. Ele non corto, unga wak kai, unga wak kai. Matar, pa? 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 Ele non matou, unga pa kai, unga pa kai, unga pa kai. Peishi? Kwam. Kwam, kwam. Esti peishi? Kwam, kwam. Kwam, kwam. Kwam, kwam. Ferita? Dan. Dan, dan. Esti ferita? Dan ka. Dan ka, dan ka. Asha? Mam. Mam. Ele non asho, unga mam kai, unga mam kai. Unga mam kai. Deita? Trem. 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 Ele non deitou, unga tremka. Unga tremka, unga tremka. Kwam. Pijim, pijim. Ele non contou, unga pijimka. Unga pijimka, unga pijimka. Azabelis encima da cabeça, narum. Narum, narum. Ele non fez isso, unga narumka. Unga narumka. Unga narumka. Esprime, him. Him, him. Ele non esprime, unga humka. Unga humka, unga humka. Kamamwa. 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 Katremwa. Katremwa, katremwa. Kapila.